O Barão continuou, agora começa naquela fase de dispensa de jogadores, né? Ontem, em total de quatro atletas foram dispensados, né? Pela SM Esporta, através do gestor, o Sérgio Mano Célio, para todas as imagens dos treinamentos do Lundrinho. Porque o ano passado teve uma dispensa gigante no começo do ano, né? E foi. Ficaram oito, né? No final do ano passado. Ficaram oito jogadores. E agora, o Tauan Zagueiro, este foi embora, o Léo Petrano, um volante, também foi embora. Jogadores que, qual foram utilizados, como o Ender, lateral esquerdo também, acabou sendo dispensado. E o Pitbull, o Alisson Pitbull, que veio para cá com a fama danada e acabou não mordendo ninguém, né? Não fez nem um gol sequer no campeonato, disputou oito jogos. O Tauan é um zagueiro que eu, de fato, achei que seria de bom grado para todo mundo. Fez oito jogos também, porém, acabou, então, que foi dispensado. Foram quatro jogadores. Esses jogadores já não pertencem mais, já não fazem mais parte do elenco. Sem técnico, por enquanto. Conversamos hoje com algumas pessoas ligadas à Londrina para ver se temos informações sobre a confirmação do técnico ou não. Não, por enquanto, naquela expectativa, porque a Band, a Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes de televisão, rádio e televisão, deve realmente ficar com a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós teremos aqui transmissões aqui para a gente. Pô, imagina que espetáculo. Tem vetorobato transmitindo a Série B. Então, a Band é bem provável que deve fechar com a CBF. Os valores ainda para definir. Em fechando com a CBF, nós saberemos qual o valor da cota de cada clube, dos 20 clubes que disputam a Série B. Então, é claro que tem aqueles que desceram ano passado, recebem um valor, saíram da Série A para a Série B, recebem um valor diferenciado daqueles que estão aqui. O Londrina leva a sorte que ficou ali entre os 8, ou seja, ali entre os 10 primeiros, então tem um benefício a mais por se manter também em relação aos anos anteriores da Série B. Então, o Londrina espera essa definição para, então, ter a confirmação de um treinador. Porque, por enquanto, não dá. Quem é que você vai anunciar? Qual o treinador? Hoje surgiu informações, e aí saindo um pouco do Londrina, mas falando do Paraná, de que o Luxemburgo assume o Curitiba. Olha aí. O Curitiba, depois de perder dois jogos seguidos, muda esse treinador e o Luxemburgo pode assumir. E o Londrina, mas o Curitiba já tem a garantia da Série A, os valores certinhos. Já o Londrina não tem essa confirmação em relação aos valores que irão receber, ou que irá receber, perdão, para a Série B. É a cota, né? É a cota.